Ofensas como macaca, beiçuda e mestiça, além de figurinhas de WhatsApp com símbolos nazistas. Essas eram as mensagens enviadas por esse adolescente de 17 anos para alunos e professores de uma escola estadual localizada na zona norte de Manaus, onde ele estuda. Na manhã desta quarta-feira, ele foi conduzido para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A polícia civil acredita que o jovem não agia sozinho. Essa investigação continua no sentido da identificação da autoria por parte de outras pessoas, inclusive maiores de idade, de fora do estado do Amazonas e também, quiçá, do Brasil. Com ele, a polícia apreendeu um computador, celulares e diversos chips, além de um videogame e cadernos. Em muitas folhas, havia palavras de extermínio a judeus e alusão ao nazismo. Em um dos cadernos apreendidos na casa do adolescente, os policiais encontraram a palavra massacre escrita ao lado do número 25. Para as autoridades, esse é um forte indício de que o jovem planejava cometer um atentado. Eu vi um plano, tanto que a escola identificou em diversas ocasiões, ele com as mãos juntas, no final do corredor, sussurrando, vai dar certo, vai dar certo. Perante a polícia, ele confirmou o envio das imagens e disse que se tratava apenas de uma brincadeira. Mas para as autoridades, as ações dele podem ter sido motivadas por grupos extremistas da internet. A investigação começou através de denúncia da escola e segue na polícia civil. O caso vai ser encaminhado ao juizado infracional, que pode condenar o adolescente por ato infracional de terrorismo. Na verdade é porque o crime de terrorismo, o ato infracional análogo ao crime de terrorismo, ele absorve a injúria, por razão do ato infracional relacionado ao ato de terrorismo ser mais gravoso.